Abandonei a farra, agora tô diferente Essa galega bagunçou a minha meta Eu vou fazer de tudo pra ter você na minha vida Não vou pro cabaré e nem fico com o rabarim Amando o piseiro Com o Renatinho dos Teclados E bota pra gerar, bota pra gerar Assim ó Eu tava no piseiro e avistei uma galega Falei pra amiga dela, eu tô afim dessa nega O esquema rolou, eu fiquei apaixonado A liga tu deixou meu coração apaixonado Eu tava no piseiro e avistei uma galega Falei pra amiga dela, eu tô afim dessa nega O esquema rolou, eu fiquei apaixonado A liga tu deixou meu coração acelerado Agora o pai tá off, dessa vez eu tô ferrado Abandonei a farra e agora tô diferente Essa galega bagunçou a minha meta Eu vou fazer de tudo pra ter você na minha vida Não vou pro cabaré e nem fico com o rabarim E essa música é minha E essa música é minha E eu vou fazer de tudo pra ter você na minha vida Bota pra gerar, bota pra gerar Pra tocar no piseiro e avistei uma galega Eu tava no piseiro e avistei uma galega Falei pra amiga dela, eu tô afim dessa nega O esquema rolou e eu fiquei apaixonado A liga tu deixou meu coração acelerado Eu tava no piseiro e avistei uma galega Falei pra amiga dela, eu tô afim dessa nega O esquema rolou e eu fiquei apaixonado A liga tu deixou meu coração acelerado Agora o pai tá off, dessa vez eu tô ferrado Abandonei a farra e agora tô diferente Essa galega bagunçou a minha meta Eu vou fazer de tudo pra ter você na minha vida Não vou pro cabaré nem fico um rabariga Eu vou assim ó, assim ó, vem, vem Não sou a minha mesmo Eu vou fazer de tudo pra ter você na minha vida Não vou pro cabaré nem fico um rabariga Pra tocar no clareno Telefone com sucesso 991-494-261 Calma no Brasil Eita minha vaqueirama de todo o Brasil Alô, parqueiras pretas, tamo junto O primeiro sítio, Macau e a galera do Ceará O povo diz que tem dinheiro, é o patrão Mas o vaqueiro dele já ultrapassa um milhão O povo diz que tem dinheiro, é o patrão Mas o vaqueiro dele já ultrapassa um milhão Vaqueiro ferroado, vaqueiro estourado Rendeu uma fazenda e deu no cabelo só de gado Vaqueiro ferroado, vaqueiro estourado Rendeu uma fazenda e deu no cabelo só de gado O vaqueiro tem carro, um cavalo, bom e dinheiro Pegam a novinha, ele catica no piseiro O vaqueiro tem carro, um cavalo, bom e dinheiro Quando pegam a novinha, ele catica no piseiro O vaqueiro quer piseiro Tá só a vez do patrão, agora é a vez do vaqueiro O vaqueiro que é parado, o vaqueiro que é piseiro Tá só a vez do patrão, agora é a vez do vaqueiro Agora é a vez do vaqueiro, minha vaqueirão O vaqueiro que é piseiro, música de tom de pisadinha O povo diz que ele tem dinheiro, é o patrão Mas o vaqueiro teve já o trapato um milhão O povo diz que ele tem dinheiro, é o patrão Mas o vaqueiro teve já o trapato um milhão O vaqueiro ferroado, vaqueiro de gado Vendeu uma fazenda e deu-me o cabeçado de gado Vaqueiro tem carrão, carro há bom e dinheiro Quando pega um anorre, ele catiga no piseiro O vaqueiro quer parado, o vaqueiro quer piseiro Só a vez do patrão, agora é a vez do vaqueiro O vaqueiro quer parado, o vaqueiro quer piseiro Passou a vez do patrão, agora é a vez do vaqueiro Segura a novinha, agora é a vez do vaqueiro Alô Cleo Masulinho, alô galera do Paredão, tamo junto Alô galera de Morelândia, cê de novo Alô meu parceiro Gabriel Brito Pareidão da curtição, alô Google CDs, tinto divulgações Chama assim ó Vem, vem Fazendo a moca novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter dó, que ela gosta de homem é bruxo Viajei na sacanagem direto No ponto G, desape, puxão de cabelo Ela morrendo de prazer Fazendo a moca novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter dó, que ela gosta de homem é bruxo Viajei na sacanagem direto No ponto G, desape, puxão de cabelo Ela morrendo de prazer E aí, não vi, o que tu tem pra me dizer? Alando o paredão, bota pra tocar LL, paredão Quando eu passei Joaquim da Devir, chama na pressão Asga Rodrigo Gravação Volta pra gerar Falou tequilo, paredão Vem E fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter dó, que ela gosta de homem é bro Viajei na sacanagem direto No ponto G, deitado e puxando de cabelo Ela morrendo de fazer Fazendo amor com a novinha, ela pediu pra ir com tudo Falou pra não ter dó, que ela gosta de homem é bro Viajei na sacanagem direto No ponto G, deitado e puxando de cabelo Vem E aí, novinha, o que tu tem pra me dizer? Alô, Marquinhos do Palha Trevi Bota pra gera Chama Chama Tá pegado, eu tô R.S. E vem, e vem Meu parceiro Pimóveis planejado Chama na pressão Chama na pressão Olha mais um no meu repertório, não vai, papai Isso aqui é Samuel Alves, hein Já tá batendo os valenões Bora, Marquinhos do Palha Trevido Temos junto, me churado, eu digo assim, ó Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá acusando e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Mando logo a localização Hoje vai ter festa no pão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o teu sistema preferido Eu sou o teu sistema preferido Ela me pega a balada As amigas vão ficar comigo Porque eu sou o teu sistema preferido Eu sou o teu sistema preferido Bora, Marquinhos do Palha Trevido Agora já vem lhe divulgações Meu parceiro, meu parceiro É o divulgações Quero mandar um forte abraço aqui pra rapazes Ele da Aurora, me churado Temos junto, me churado Um parceiro Tudo chura hoje Bora, chura hoje Alô, Gustavo Bora, Guilherme Tá vendo aí Ela já tá parando E tá cruzada E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, o Renatinho dá atenção Deve ver Mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o teu sistema preferido Eu sou o teu sistema preferido Ela despeita a balada As amigas já ficam comigo Porque eu sou o teu sistema preferido Eu sou o teu sistema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Eu sou o teu esquema preferido Lá se feita a balada da amiga Só fica comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Eu sou o teu esquema preferido Meu parceiro Luta da Milha Tá me junto, me churado, vagabundo Só que é São Alves, hein? Parceiro das invocações Tá com nós, tá com nós Bora, metal, GR, aberto, granito, perdoa, meu bumbum Bota pra bomba, vai! Bora, Biel do Caldas, tamo, gente! Vai, deu a vozão aí pro posto de São Quintestébito Bacnecorp, Insertão Virtual E toda a galera que nos apoia aí em nossas lives, viu? Mais um piseiro de ponta Nós vamos é beber Levanta a tampa aí E deixa outra me bater Eita que coisa boa! É forró, é mulher! É dinheiro e cachaça e dormida no cabaré Eu disse, eita coisa boa! É forró, é mulher! É dinheiro e cachaça e dormida no cabaré Mas, coitado, galera! Com a mulher, com a mulher Cheguei até implorar Mas a dona dela não quer Agora eu tô solteiro Pego meu carrão Encho de mulher E limpo meu paredão Eu não tô nem aí Mas vamos é beber Levante a tampa aí Te deixa outra me bater Eita que coisa boa! É forró, é mulher! É dinheiro e cachaça e dormida no cabaré Eita que coisa boa! É forró, é mulher! É dinheiro e cachaça e dormida no cabaré Eu disse, eita coisa boa! É forró, é mulher! É dinheiro e cachaça e dormida no cabaré Eita que coisa boa! É forró, é mulher! É dinheiro e cachaça e dormida no cabaré Essa vai pra todo desmantelado do Brasil Aqueles caras cagam a tofa Cachaça e dormida no raparigueiro todo Olha mais uma pressão pros parigões aí papão Isso aqui é samovos, hein? É diferente Um para de frescura, então vem pra cá dançar Um para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada pra declarar Já fico com você, a sua família quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá, menino, me fazer o que mandar Eu quero ver novinha, tô dançando devagar Eu vou sentar, cachaça é quase 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 devagar Então vem pra cá dançar Então vem pra cá dançar Vem pra declarar O lugar fica com você A sua família quer saber Se ela quer aproveitar Então vem pra cá novinha Vem fazer o teu donar Eu quero ver na minha altura Tudo devagar Eu vou sentar Cacera em paz devagar Eu vou sentar Cacera em paz devagar Vem pra cá dançar Vem pra cá dançar Vem pra cá dançar Vem pra cá dançar Eu vou sentar, a terra é mais devagar Eu vou sentar, a terra é mais devagar E botar lança, pra cá O ar de penetrar e botar lança Pra cá, o ar de penetrar e botar lança Pra cá, o ar de penetrar Agora moçada, boa de horário do Pará, tamo junto do Churale Bora Vial do Caldas, tamo junto do Churale Vagabundo Renato dos Teclados, Samuel Alvo e Pone Pisadinha Vai alôzão de Pone Pisadinha pra toda a galera do Brasil Alô, roupa dos Teclados, tamo junto Mais uma música minha aí É pra balançar a galera e tocar em seu paredão Ô mulher danada, ô mulher danada Dá uma de santa, mas tem cara de safada Ô mulher danada, ô mulher danada Dá uma de santa, mas tem cara de safada Ela vai sentar na mesa e vai tomar cachaça Ela conversa com os amigos só pra mim fazer pirraça Vai sentar na mesa e vai tomar cachaça Ela conversa com os amigos só pra mim fazer pirraça Ela veste bem curtinho e dança meu piseiro Quando ela se agacha é aquele que mandeiro Eu digo agacha, 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 agacha E vem dançar meu piseiro, agacha, 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 agacha E quando ela se agacha é aquele que desmanteve Eu digo agacha, 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 agacha E vem dançar meu piseiro, agacha, 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 agacha E quando ela se agacha é aquele que desmanteve Alô, Pio Móveis, estamos juntos Olha no pizete, pizou Ô mulher danada, ô mulher danada Dá uma de santa, mas tem cara de safada Ô mulher danada, ô mulher danada Dá uma de santa, mas tem cara de safada Ela vai sentar na mesa, vai tomar carcaça Conversa com os amigos só pra me fazer pirraça Ela veste bem curtinho, vem dançar meu piseiro Quando ela se agacha, é aquele de manteiga Eu digo agacha, 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 agacha E vem dançar meu piseiro Agacha, 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 agacha E quando ela se agacha, é aquele de manteiga Eu digo agacha, 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 agacha Vem dançar meu piseiro Agacha, 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 agacha E quando ela se agacha É aquele de vandeiro Vai descendo e subindo Agacha, agacha Alô Paulo Henrique e toda a galera Arrume suas malas que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Repertório doi Não importa pra tocar Arrume sua mala que eu invadirá Você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Rodrigo de gravação Roda pra galera Alô meu parceiro Adonai, tamo junto Pra mexer com os corações O Renatinho dos teclados Alô Rodrigo de gravações Assim ó Eu não consigo entender Que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha força que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Tô cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Não tem jeito não Eu não consigo entender O que mudou assim Eu gostava de você E você de mim E hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Tô cansado de te explicar Do meu jeito Não tem jeito não Do meu jeito Não tem jeito não Do meu jeito Não tem jeito não Não tem jeito não Diretamente em Morilândia Terra do mel para todo o Brasil O R é Batinho nos teclados São meu aviso E tô de pisadinho Chama Olha mais um sucesso aí, papá Let's get it O meu parceiro Robson Oliveira Eu vou junto, me chora Você é tão virtuoso Pra que eu me encontro pra galera Hoje vai ser desmantelo Carinha de Bernardo Olha que todo mundo vive Já liguei o pareidão Na piscina do motel As minas tudo loucas Descendo, querendo mel Já machuco pra galera Hoje vai desmantelo Carinha de Bernardo Olha que todo mundo vive Já liguei o pareidão Na piscina do motel Olha os dias trevidos Diz assim, ó Olha lá, tere, 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 tere Hoje o circo pega fogo Vamos levar o motel Olha lá, tere, 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 tere Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Olha lá, tere, tere, tere Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Olha lá, tere, tere, tere Tere, tere, tere Hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Bora, Metal G, é diretamente de Granito de Pernambuco Vamos, Jô! Nasceram o Melo de Sombra, dá uma divulgação, hein? Aqui tem divulgação, né? Uma galera hoje em Marquinhos, no hotel Paria de Menada, daqui todo mundo vindo Já liguei o pareidão na piscina do motel A vinha tudo louca, descendo, querendo mel Hoje em Marquinhos, no hotel Paria de Menada, daqui todo mundo vindo Já liguei o pareidão na piscina do motel As linhas tudo louca, descendo, querendo mel Olá, Tereu, 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 Tereu Hoje o círculo pega fogo, vamos quembrar o motel Hoje o círculo pega fogo, vamos quembrar o motel Olha, Tereu, 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 Tereu Hoje o círculo pega fogo, vamos quembrar o motel Para o meu parceiro Paulo Ronaldo, Alain, tamo junto! O meu parceiro Robson Pé, Alô Micael, Bola Vinícius Moreira, tamo junto do Juradê! O meu parceiro Pimóvis, Santos Arimperio, tamo junto! Saquece o Malzé, Renato Jardô!